A Lei de Acesso à Informação está completando oito anos, mas você sabe como ela funciona? Em vigor desde 2012, a lei regulamenta o direito à informação garantido pela Constituição. Ela obriga os órgãos públicos a considerarem a publicidade como regra e o sigilo como exceção. Ou seja, é ela que garante que você, cidadão, possa ter acesso a dados referentes à administração pública, seja da União, dos estados ou dos municípios. Em outras palavras, ela garante a você o direito de saber, por exemplo, o que está sendo feito com os investimentos públicos provenientes dos impostos que você paga. Graças a essa lei, você pode entrar em contato com os serviços de administração pública da sua cidade, do seu estado e de todo o país, e exigir desses órgãos as explicações que julgar necessárias sobre questões de interesse coletivo ou pessoal, envolvendo órgãos da administração e até entidades privadas que prestam serviços para o estado. Na prática, o acesso a essa informação se dá através do Portal da Transparência dos Governos Municipais, Estaduais e Federal. Acessando o Portal da Câmara, você pode verificar informações sobre atividades e funcionamentos da casa, a frequência do seu deputado, os projetos por ele apresentados, além de outros dados relevantes sobre a atuação de cada parlamentar. Pedidos de informação podem ser feitos pelo Disque Câmara, pelo Fale Conosco no Portal da Câmara e, presencialmente, no Balcão de Serviço de Informação ao Cidadão. O atendimento a todos os pedidos é coordenado pelo Centro de Documentação e Informação da Casa, por meio do Serviço de Informação ao Cidadão. A casa deverá apresentar resposta ao solicitante em até 20 dias, podendo esse prazo ser prorrogado por mais 10 dias, se necessário. Além do aniversário da LAI, a Secretaria da Transparência também está completando um ano. Essa secretaria é responsável por supervisionar o cumprimento da LAI e também por promover e fomentar a cultura da transparência na Câmara e na sociedade, realizando projetos como Cidadão que Vê, eventos sobre a temática e outras ações. Faça sua parte como cidadão e cobre os órgãos da administração pública. É um direito seu. Para mais informações sobre a LAI, acesse a cartilha do Cidadão que a Câmara dos Deputados preparou para você.